A Praça Tiradentes em Teoflotone voltou a ser ponto de encontro de garimpeiros do Brasil. Eles se reúnem para vender produtos a clientes do mundo inteiro. Essa feira livre de pedras semipreciosas comemora mais um encontro nacional de garimpeiros. As mercadorias são expostas em bancas montadas na Praça Tiradentes. O artesanato mineral serve de enfeite pessoal como brincos, anéis, pulseiras, para ambientes como cristais, bichos que parecem reais. Carlos é peruano. Há mais de 10 anos participa do evento. Ele tem faturado bem nos dois dias de feira. O movimento de negócios, bons negócios. O negócio este ano foi mais fructífero que os anos do Covid, não é? Por conta da pandemia do novo coronavírus, os garimpeiros não puderam se encontrar na praça. O retorno foi tão intenso que faltou espaço. São mais de 200 expositores que disputam os clientes a todo instante. Organizador da feira, Robson, diz que até domingo a ordem é vender tudo a preço acessível ao público. As pedras tem. E está uma prova aí que tem mesmo. Eu já fiz muito negócio aqui, eu estou muito alegre. Ainda estão vendendo até domingo. Eu quero ver só sobrar as barracas que não é nós, que é da prefeitura. Mas é muito boa. E se Deus quiser, nós vamos continuar. Essa é a 12ª amostra de produtos de garimpo e 12º Encontro Nacional de Garimpeiros. São 70 bancas montadas no centro da cidade. Participação, inclusive, de comerciantes até do eixo Mercosul. Dimas é filho do garimpeiro Alderacy Carvalho. Na foto, ela aparece ao lado de uma esmeralda de 400 quilos. Ela foi batizada como Esmeralda Bahia. A lávora fica na comunidade de Marota, na cidade de Pindobassu, no interior da Bahia. Sem saber, comprou a pedra por 10 mil e vendeu por 45. Dimas diz que o pai descobriu depois não ter feito um bom negócio. Hoje está avaliado em milhões, mas ele vendeu barato. Vendeu barato, vendeu num preço muito baratinho lá no garimpo. Quando chegou em outros compradores e na mídia, ela disparou. Hoje vale milhões, né? A Esmeralda Bahia foi parar nos Estados Unidos. Virou objeto de disputa entre o governo federal e americano. Segundo Dimas, ficou perdida no furacão Katrina, mas foi resgatada. Histórias à parte, a família de Dimas participa da feira em Teoflotone pela quarta vez. São mil quilômetros de viagem. Dimas diz valer a pena o esforço. Vale a pena, porque além de a gente vender, fazer umas vendas boas, tem feira que é mais fraca, outras é melhor, mas a gente faz conhecimento, contatos, né? E vê outros tipos de pedras que não produz lá. Essa tá boa. Essa tá boa, bem movimentada, como a gente tá vendo aqui, né? Tá boa, começou bem, graças a Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho